Volta, Dona Rosa. A senhora vai se machucar. Cê tá subestimando a véia, fio. Sou lúcida. Eu acho melhor a senhora desistir. Eu fui treinado pra isso. Eu servi 30 anos nas forças alemãs. Você servia café, né, Dona Rosa? Fio, você respeita os mais velhos. Sua única opção é soltar essa cordinha. Eu não vou. Olha lá, tá passando a promoção da farmácia na TV. É o quê? Os remédios, Dona Rosa. Ô, de ar, busca meu cartão, fio. Será que tem torce lá? Vem, sim. Vem, sim. Esquece do papel, cafinha.